Hoje eu trago para vocês uma coisa chamada tradição, que vem com peixe, que é o verdadeiro seu jogo. Imaginem não, quer dizer, é tradicional, que vem com o novo arrasto até. Agora eu mostro a vocês o cabo arretado da peixe, que vem lá na zona da mata, que não vem com o teste decorado e nem fala da mata. Ele vem rastrando o que é a tradição narrativa, apresento a vocês a quadrilha tradicional Aja Pé. Aja Pé. Aja Pé. Aja Pé. Não é o tradicional Vem se deixar de lindas Não se confunde mais em um estado não É uma serra lá, não é? É um lindas que eu não sei Sejam os lindas que eu não sei É um lindas que eu não sei Vem para a sociedade Vem para a sociedade Vem para a sociedade Abra! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL